Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui. Professor Júlio, é possível fazer a unificação de imóveis? É possível de diversas formas. Eu posso fazer a unificação de matrícula, a unificação de área, através da retificação, isso é um pouco. Mas uma boa saída, muitas vezes também, uma saída pela tangente que causa a unificação de imóveis, de áreas, eu transformo duas matrículas ou mais matrículas numa só, é o uso capião, quando o nosso cliente tem todos os requisitos. Então é possível, sim, fazer a unificação de área, de fato, simplesmente registral, através da unificação também, mas é possível através do uso capião também.